Caríssimos telespectadores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Mentalidade Aferme. Aferme significa uma mentalidade atenta, firme, executora, respeitadora, motivadora e exemplar. Com esta mentalidade, nós temos certeza que seremos vencedores na vida pessoal e profissional. Em cada programa, nós teremos um convidado que vai para explicar na sua perspectiva o que quer dizer Mentalidade Aferme. Muitas vezes ouvimos dizer, temos que mudar a mentalidade. É uma questão de mentalidade. Então vamos ouvir os nossos convidados explicarem o que é Mentalidade Aferme. Hoje eu trarei o senhor Manuel Paulo, é um estudante angolano nos Estados Unidos da América. Vai dar a sua perspectiva e a sua opinião sobre a mentalidade Aferme. Afirme, eu tenho uma mentalidade Aferme. Serei vencedor na minha vida pessoal e profissional. Eu dou as boas-vindas ao Manuel Paulo, ao nosso show. O nosso show se chama Mentalidade Aferme. Vamos aqui debater sobre este tópico da mentalidade, da nova mentalidade, da necessidade de elevarmos a nossa mentalidade. Então, seja bem-vindo. Os nossos telespectadores estão ansiosos para ouvir a sua opinião sobre este tópico, desta nova mentalidade atenta, firme, executora, respeitadora e exemplar, que é a mentalidade que faz com que qualquer pessoa seja um vencedor em qualquer parte do mundo. Muito obrigado pelo convite, por cumprimentar o pessoal aí em casa. E estar aqui é sempre uma honra, é sempre um prazer. Muito obrigado. Por favor. Eu gostava que contasse a sua história por um minuto. Quem é, quem são os seus pais, quem são os seus irmãos, onde está a estudar, o que é que já fez um bocadinho da sua vida profissional. Então, nós convidámos-lo porque achámos que tem a mentalidade Aferme. Então, eu gostava que explicasse aos telespectadores o que é que pode partilhar connosco sobre a sua mentalidade. Bem, eu sou o Moneo Paulo, eu sou casado, sou filho de Inácio José e de Mises José. Eu sou mais velho de três irmãos, sou angolano, eu nasci na província do Bié, município do Cuito. E cheguei aqui nos Estados Unidos em 2013, nos finais de 2013, eu cheguei então nos Estados Unidos para mais um novo desafio da minha vida acadêmica, não é? Eu me formei em construção civil, técnico de obras na escola Alda Lara. Fiz lá o meu ensino médio e desempenhei várias funções no ramo da construção, como fiscal de obra, já fui fiscal de obra propriamente no serviço de estradas e via de comunicação. Sou ator também, sou músico e poeta. Isso sim, não é? A nossa parte exemplar da boa disposição, tenho certeza, vamos fazer aqui uma animação que motivará os nossos telespectadores. Então, vamos abordar então a questão desta mentalidade Aferme. A mentalidade Aferme tem a ver com a afirmação que nós devemos ter para nós próprios e para poder ensinar os nossos telespectadores que eu afirmo que tenho uma mentalidade Aferme. O primeiro tópico da mentalidade Aferme é uma mentalidade atenta. Exato. O que é para si uma mentalidade atenta? Uma mentalidade atenta, no meu ponto de vista, passaria a ser uma mentalidade atenta aos factos e aos acontecimentos. Porque uma pessoa atenta ao que acontece na sociedade em tempo real é uma pessoa dinâmica. Portanto, se nós estivermos atentos com as coisas que acontecem... Sim, não é? Mas atento aos outros ou atentos a nós próprios? Porque muitas vezes é criticado essa mentalidade de estar sempre preocupado com os outros e não com a nossa postura. Portanto, por assim, essa mentalidade atenta mais só aos factos, acontecimentos ou à nossa própria postura? Olha, nós para estarmos atentos aos factos e aos acontecimentos, nós temos que estar atentos a nós mesmos. Nós primeiro temos que estar atentos com o nosso perfil, não é? A nossa personalidade, para depois passarmos a estar atentos às outras coisas que nos rodeiam. Às coisas que fazem acontecer uma sociedade. Portanto, eu acho que primeiro devemos estar atentos a nós, para depois conseguirmos estar atentos às outras pessoas. Na mentalidade afirma, o último é a exemplariedade. Então, em cada ponto deste acrónimo, da mentalidade atenta, nós temos que dar exemplo. Dê-nos o exemplo de uma mentalidade atenta. Vamos ensinar os telespectadores, vamos partilhar o caso concreto que marcou a sua vida, onde alguém lhe provou uma mentalidade atenta. Olha, uma mentalidade atenta, de um modo pessoal, não é? Eu tive uma experiência, eu tive uma experiência quando estava a estudar o ensino médio, não é? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Houve uma altura em que nós tínhamos que ter trabalhos práticos, não é? Porque eu fiz quando o senhor subiu, então, tínhamos que ter trabalhos práticos. E havia coisas, aquilo para nós era novo, não é? Era uma coisa que nunca tínhamos experimentado, era uma nova experiência. E nós tínhamos que ser mesmo atentos. Porque quando nós temos atenção a uma coisa, nós aprendemos com mais facilidade. Porque a atenção a determinadas situações nos fazem aprender, nos fazem absorver experiência, porque ficamos atentos. Portanto, eu fiquei atento a aquela aluna. Acham que às vezes no ensino e na educação os alunos têm alguma distração? Não têm a mentalidade? Têm a mentalidade distraída, que é o antónimo da atenta? Sim, acredito que sim. Acredito que alguns estudantes não têm a atenção que é requerida, não é? Nas escolas, por isso é que temos às vezes algum déficit no que diz respeito ao aprendizado. Nós temos muito, na nossa sociedade e em várias sociedades no mundo, não vamos pensar que é só um problema da sociedade angolana, que é a questão da cábula, do copiar. Eu costumo dizer que quem tem o sacrifício de copiar também está atento que o professor não o vai apanhar. Então, este é um exercício interessante da mentalidade atenta, mas no negativo. Concorda comigo? Não pensaria muito no negativo, não estou aconselhando ninguém lá em casa a cabular. Mas o que a doutora acabou de dizer é verdade, porque até para cabular a pessoa tem que estar atenta. Porque nós temos que estar atentos. Por exemplo, se eu estiver a cabular ou a copiar, eu tenho que estar atento se o professor está a me observar, se o professor está a me ver a copiar ou a cabular, para que a cabula saia na profissão. Quer dizer, num contexto lógico, uma pessoa atenta é uma pessoa que está atenta nas coisas que realmente interessam. Há outro exemplo que se usa muito hoje, que são os plágios, não é? Na mentalidade atenta, copy-paste, colou, copiar, colar, copiar, colar. Muitas vezes, há pessoas que copiam tão mal, que copiam inclusive os nomes dos outros, os erros dos outros. Então, o que é que tem a dizer relativamente a essa mentalidade atenta no copiar e colar? Olha, o copiar e colar, isso tornou-se viral no mundo inteiro. Hoje, eu acho que quase todo mundo faz copy-paste. Isso não estamos a falar especificamente do povo angolano. Todo mundo faz copy-paste hoje em dia. Mas o que é que acontece? Uma pessoa atenta ao fazer o copy-paste, para não sair 100% igual àquilo, pode fazer o que nós chamamos, aqui nos Estados Unidos, chamam o paraphrasing. O paraphrasing é a mesma coisa, mas com ideias diferentes. Tu podes copiar uma quotation de alguém e fazer um paraphrase em tuas palavras, mas é a mesma coisa. O conteúdo é o mesmo, o significado é o mesmo, mas palavras diferentes. Isso é uma tensão. E o interessante é que hoje, inclusive, existem softwares para controlar se isso é um plágio, se é um copy-paste. Isso é uma tensão. O mundo obriga quem quer vencer a ter a mentalidade atenta. A ter a mentalidade. Temos que estar atentos. Temos que estar atentos porque um erro mínimo pode ser fatal. Ok. Então vamos para o segundo princípio da mentalidade, que é a mentalidade firme. O que é para si uma mentalidade firme? Isso é fácil. Uma pessoa firme, que tem a mente firme, é uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa que está com os pés bem assentos no chão e sabe de onde veio e sabe para onde vai. Um exemplo na sua vida de alguém que lhe marcou com uma mentalidade firme? Meu pai. O meu pai, quando decidiu estudar na Europa, ele sabia dos obstáculos que ele havia de encontrar, ele sabia dos desafios que estava a deixar, porque ele estava a deixar uma vida para trás para começar uma nova vida. Então, para você fazer uma escolha dessa, você tem que estar firme, porque não é fácil você deixar a família para ir cumprir uma formação no exterior, não é? Sem você estar firme, você não consegue fazer isso. É preciso você estar firme, porque você tem que saber quais são os teus objetivos, o que é que você quer para o teu futuro, não é? E o que é que você quer transmitir para as pessoas poderem seguir os teus passos, poderem seguir os teus caminhos. Porque hoje, hoje em dia, nós os filhos, não é? Seguimos o que o pai faz. Por exemplo, o nosso pai é o nosso espelho, então, essa atitude de firmeza... Os nossos pais, para incluir a mãe também. Sim, porque a mãe, para aceitar o pai partir, para ir para esta formação, também deve ser firme. Então, a firmeza, para si, tem muito sinônimo de determinação. Determinação, sim. De estar firme nos seus objetivos. Nos seus objetivos. E depois, o segundo princípio desta mentalidade, o terceiro, temos a atenta, o firme, e depois o terceiro é o executor. Uma mentalidade executora. O que é para si uma mentalidade executora? Olha, execução... É uma tradução muito fácil. Execução é ação, é fazer. Portanto, eu acho que uma mentalidade executora tem que ser uma mentalidade, não é? Disposta e capaz para fazer as coisas, não é? De forma certa e clara. Qual é o exemplo na sua vida? Temos muitos que falam muito, depois não executam. Depois não executam. Qual é o exemplo que lhe marcou de alguém que tem uma mentalidade executora? Olha, uma mentalidade executora, deixa-me cá ver um exemplo prático. Aquelas pessoas que apresentam resultados, que põem a expectativa e ao mesmo tempo apresentam o resultado. Olha, o meu professor de teatro, Flávio Ferran, deixa-me mandar um abraço ao Flávio. O Flávio Ferran é uma pessoa que faz o seu trabalho de uma forma executora e com uma disciplina que aquilo é um espetáculo. ele vai fazer o resultado daquilo que ele fizer, vai ter uma repercussão muito forte. Portanto, eu acho que as pessoas quando têm o espírito da mentalidade executora, não é? Eles devem fazer o trabalho de forma a persuadir a quem vai consumir aquilo. São aquelas pessoas que nós dissemos, aquelas pessoas de campo. executam, não são muito de gabinete, são de executar, não é? São de executar, são de tal lado. Olha, a minha personalidade, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a natureza. Por isso é que eu estou a fazer engenharia ambiental. Porque eu gosto de estar ali, eu gosto de ver as coisas. É a mentalidade executora. Exatamente. Mas também é comunicadora, está vendo? Também, também. Sim, também, também. Mas é mais executora no sentido de fazer acontecer. No sentido de fazer acontecer, exatamente. Depois do terceiro princípio da mentalidade ferme, da mentalidade executora, temos a mentalidade respeitadora. O que é para si essa mentalidade respeitadora? Olha, eu poderia falar que essa mentalidade respeitadora poderia ser, se não, a mais importante. Porque acredito que para nós não estarmos bem engajados numa sociedade deve haver respeito. Nós devemos respeitar, não é? Devemos respeitar a nós. O que é que nós vamos fazer, não é? Com quem nós estamos? Aonde nós vamos? Nós estamos treinando de respeito às pessoas. Porque se nós não respeitarmos, eu acho que quando não há respeito numa sociedade, não há sucesso. Portanto, respeito é disciplina. As pessoas têm que ser disciplinadas, não é? E respeitadoras. Porque quando há respeito, há sucesso. Porque tu vais respeitar aquilo que estás a fazer. Então, respeito não é só pelos mais velhos, pelas regras. Para si, o respeito é uma obrigação. É uma obrigação. Então, é uma obrigação e um dever do ser humano. Respeitar. Um exemplo de alguém que lhe marcou com uma mentalidade respeitadora. A minha mãe. Eu tenho exemplo da minha mãe por quê? Porque a minha mãe é professora. E eu já fui aluno da minha mãe. Eu já fui aluno da minha mãe, acho que na sétima classe de um lugar. E a minha mãe respeita o espaço dos estudantes. Mesmo ela sendo professora, ela é capaz de ter a coragem de saber que também pode aprender com o estudante. Portanto, eu acho que dar oportunidade às pessoas é uma forma muito sublime de respeitar. Porque quando nós respeitamos a posição dos outros, nós somos capazes de ouvir. Nós somos capazes de absorver o que a outra pessoa tem para nos transmitir. Mesmo que nós estivéssemos numa posição alta, não é numa posição de supremacia, nós temos que respeitar quem está lá embaixo. Depois da mentalidade, nós só estamos no R, estamos aqui a debater a mentalidade a ferme. Depois temos o M de motivadora. Para si, o que é uma mentalidade motivadora? Olha, uma mentalidade motivadora... Deixa eu ver uma mentalidade motivadora. Eu acho que a motivação também tem muito a ver com ação. Eu acho que... Não é capaz, não é capaz de fazer isso. Não é capaz. Isso é uma mentalidade motivadora ou desmotivadora? Não, não. Muito desmotivadora. E é comum ouvir que não vai conseguir, não é capaz? Olha, comum eu não diria, mas é muito regular ouvir as pessoas dizerem, não, isso não é para ti. Isso não é para ti, eu já ouvi muito isso. Isso não é para ti, olha, você está fazendo engenharia, isso é muito difícil, é melhor tentar ali do outro lado. Então, isso desmotiva a pessoa. Agora, quando tu estás a fazer uma coisa que tu queres, não é? E que tu achas que consegues, a motivação tem que vir dentro de ti. Que eu sou capaz, como dizem, como era o slogan do presidente Barack Obama, yes we can. Sim, nós podemos. Por exemplo, eu tenho sempre... Mas nós vivemos numa sociedade, precisamos sempre que os outros nos encorajem, que os outros nos motivem. Portanto, podemos ter essa motivação que vem dentro de nós. Dentro de nós para poder motivar os outros. Mas acho que faz falta também ouvir-me a motivação dos outros, não é? Sim, também faz falta. Faz falta e deve fazer parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque quando nós recebemos a motivação de alguém, nós estamos a crescer. E estamos a crescer junto com essa pessoa que está nos motivando. Porque quando eu motivo alguém, eu também estou a ser motivado automaticamente. Então, eu vou motivar alguém sendo motivado. Exatamente. É isso. Então, por isso é que estamos aqui a debater a mentalidade da ferme, nesse nosso talk show. O talk show tem este objetivo, claramente, de nós provarmos que a mentalidade da ferme não pode ser só de uma pessoa, mas temos de ter todos em conjunto. Todos, todos. Temos todos que crescer. E para finalizar, é o E. Para finalizar, é o acrónimo a ferme. Ok. Não é a firme, eu tenho uma mentalidade a ferme. Então, o E é exemplar. O que é uma mentalidade exemplar para si? Testemunho. Nós temos que ser testemunho popular. E as pessoas têm que ver em nós, não é? Algo que sirva de exemplo para essa pessoa. Uma mentalidade exemplar, eu diria que isso é muito importante. Porque quando nós somos exemplos de alguém, não é? Nós sabemos que estamos a ensinar alguém com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, não é? Sendo exemplo, porque, por exemplo, vamos ver. O meu pai, por exemplo, é um exemplo para mim e os meus irmãos. Não é? Então, eu acho que quando uma pessoa tem uma mentalidade exemplar, ele tem a capacidade de fazer mais pessoas serem seguidores dele e para que assim, então, possam desenvolver juntos com o exemplo que ele está dando na sociedade. Ok. Então, é importante nós todos percebermos que este último princípio destes seis, que é a mentalidade a ferme, segundo aqui o nosso convidado, o Paulo pode ser o mais importante, porque a mentalidade a ferme é a nossa obrigação de percebermos que estamos a inspirar outros, que estamos a ser seguidos por outros. Então, é este ponto que nós gostávamos de debater. Como sabem, o nosso programa é sempre muito curto, porque nós estamos a caminhar. Estamos caminhando para a mentalidade a ferme. Então, tem sempre, o nosso convidado tem um desafio, porque a mentalidade a ferme é bem disposta. Então, pode contar uma anedota, pode cantar, pode dançar, pode recomendar uma música, mas nós terminamos sempre o nosso programa com energia positiva, porque a mentalidade a ferme é uma mentalidade proativa, é uma mentalidade carregada de energia positiva. Então, vamos aqui aceitar o desafio, eu vou acompanhá-lo, se tiver que dançar, eu vou dançar consigo, se tiver que cantar, eu vou cantar consigo. Então, a mentalidade a ferme é esta energia positiva. Olha, ai meu Deus, é o mesmo desafiador essa proposta. Eu não tenho nada em mente, por acaso, a doutora é uma grande surpresa, mas, como artista que sou, não é, epá, eu tenho uma anedota, é meio que antiga, não é, é de um, é conta a história de alguém, como eu saí de Angola para os Estados Unidos, então, essa anedota é mais ou menos de alguém que saiu de Angola para a França. Então, ele chegou na França, não é, e ele não sabia falar francês ainda, não é, naquele primeiro dia, e tudo mais, então, sempre que ele passasse na rua, ele perguntava em português, ao invés de perguntar em francês. Ele chegava na loja, perguntava, quanto é que custa o chocolate? E a pessoa lá da loja dizia, je ne sais pas. Je ne sais pas significa em português, não sei. Então, ele ia no trocito, nas bombas de gasolina, ah, como é que eu faço para abastecer o meu carro? A pessoa sempre, je ne sais pas. Oh, meu Deus do céu. Ia assim no restaurante, queria comer alguma coisa. O que é que eu faço para comer? Eu queria um frango, a garçonete lá, je ne sais pas. Ele disse, je ne sais pas, je ne sais pas deve ser uma pessoa muito importante. Então, foi num building, num prédio muito grande, e perguntou, olha, de quem é esse o prédio? A moça lá diz, je ne sais pas. Ele disse, eu sabia. Eu sabia que je ne sais pas tem muito dinheiro. Foi de novo num hotel, num coisa, perguntou, olha, de quem é esse hotel? Lá o menino, je ne sais pas. Eu disse, je ne sais pas é famoso, meu Deus do céu. Foi numa frota de carros caros, famosos, perguntou, de quem é essa frota? Je ne sais pas. Ele disse, ai meu Deus. Então, falou no amigo dele, olha, eu conheci alguém muito famoso, meu. Conheci alguém muito famoso na França. Oh, ah é. E aí, conheci alguém muito famoso. Je ne sais pas, o amigo também não sabia falar francês. Ah é, je ne sais pas. Oh, é para Deus ser famoso. Então, quando eles iam voltando para Luana, não é, se depararam também com um óbito. O óbito estava muito cheio, estava um, era um funerão, o velório estava assim, na estrada, a caminho do cemitério. E ele foi assim, perguntando nas pessoas de lá, desculpa, eu queria saber quem é que morreu. Então, as pessoas, a pessoa que não sabia também quem morreu, respondeu, je ne sais pas. Ele ficou a chorar e, meu Deus, je ne sais pas morreu. Não, não pode, je ne sais pas que deixou isso, todo o império grande morreu. Ele foi agora e disse, olha, pouco, eu conheci uma pessoa na França muito famosa, o je ne sais pas, mas infelizmente morreu. Então, mas eu me disse, je ne sais pas, je ne sais pas significa não sei. Eu disse, não, não pode. Nós estamos aqui no Doing Together Mentalidade Aferme. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Ana, doutora. É um prazer. O nosso Doing Together volta na próxima semana. Estamos então a terminar o nosso programa Doing Together Mentalidade Aferme. Nós todos juntos vamos conseguir afirmar que temos essa mentalidade aferme, que congrega esses seis princípios. A mentalidade atenta, a mentalidade firme, a mentalidade executora, a mentalidade respeitadora, motivadora e exemplar. Muito obrigada, Paulo. Então, aprendemos, conversamos e aguardamos por vocês na próxima sessão do Doing Together Mentalidade Aferme. Obrigada. Mauiú. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto